De todas as mudanças que o CS2 trouxe na jogabilidade em comparação ao CSGO, a Smoke, com toda certeza, foi o que mais mudou. Agora elas estão muito mais realistas, podendo dissipar com explosões de HE e rastros de tiros, além de estarem maiores, preenchendo ainda mais espaços e acabando completamente com as famosas Onways. Segundo a Valve, agora todos no servidor veem a Smoke da mesma maneira. Pode parecer estranho dizer isso, mas no CSGO não era assim. Mas será que as famosas Smokes da Mirage no CSGO continuam funcionando agora no CS2? É isso que iremos descobrir. Mas, Dog, peraí. Nem tem Mirage no CS2? Como você vai fazer isso? Em um dos trailers que a Valve soltou para divulgar o CS2, ficou bem claro que a Mirage do CSGO se manteria no CS2, tendo apenas melhorias no acabamento e iluminação do mapa. Sendo assim, estruturalmente, o mapa é o mesmo. Então podemos portar a Mirage do CSGO para o CS2 de maneira manual. Ela vai ficar com a iluminação toda bugada, o mapa tá ridículo. Mas ainda assim, estruturalmente, é a Mirage. A única coisa que eu tive que fazer foi tirar o Skybox. E agora vamos descobrir se todas aquelas Smokes que demoramos anos para aprender... Continuarão funcionando no novo CS ou teremos que aprender novas? O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho para falar. Kidrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais conféria no site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal cachorro com 337. E esse vídeo será muito importante também para nos sanar uma outra dúvida. Sabemos que no CSGO, por conta do Tick Rate, uma mesma Smoke tinha que ser feita de duas maneiras diferentes, dependendo do servidor que você estava jogando. Uma Smoke CT, por exemplo, não era feita da mesma maneira em um servidor de 64 Tick Rates do que num servidor 128. Já no CS2, essa diferenciação de Tick Rate não existe mais. Além disso, não há necessidade também agora de ter uma Bind para o Jump Troll. Isso porque ele é feito de maneira automática quando você pula. Tudo que você precisa é acertar o timing do pulo. E para saber se você acertou ou não o timing do seu pulo para que ele seja um Jump Troll, é só prestar atenção... Se seu boneco gemeu. Vamos aproveitar e ver se essa Smoke CT funcionou. É, aparentemente sim. Cara, essa mecânica é maluca, velho. Começando pela Smoke CT, que eu particularmente aprendi no CSGO de duas maneiras diferentes. A primeira é travando aqui esse portão. E aí, vocês estão vendo aquela estaca de madeira? Então, você tem que colocar um pouco mais para a direita. Entre o final da estaca de madeira e a parede. A mira tem que estar aqui. Feito isso, basta jogar com o Jump Troll. Escutar a gemidinha, senão que deu certo. Enfim. O CT completamente smokado. Então sim, essa Smoke continua funcionando no CS2. Se o cara tenta subir aqui, não dá para ver muito. Se ele sobra na geladeira, ele fica muito exposto. Cara, está legal, mano. Está interessante. O que ele pode fazer é isso daqui. Isso é maluco, velho. Ajuda o maluco, está doendo! Outra forma de você fazer essa Smoke é travando aqui no meio dessa porta. Mirando na quina de baixo. Esse bagulho que é um seu nome. Exatamente aqui, rapaziada. Jump Troll. E a Smoke... Mano, vai funcionar muito bem também. Essa Smoke aqui, ela tem um porém. Dessa maneira pode parecer melhor. Porque se o cara sobe na caixa, ele fica, mano, mais sem visão ainda, tá ligado? Ela tampa até um pouquinho da geladeira. Só que eu acho isso ruim. Isso porque, dessa maneira, dentro da própria Smoke mesmo, o cara consegue subir no bolts e depois na geladeira. E aí ele pega essa frestinha aqui, mano, que pode ser perigosa para quem está no bombe. Tem uma outra avaliação também, que é você clavar nessa mesma posição. Só que você vai mirar aqui, ó. Nessa quininha. E aí você dá o Jump Troll. E essa, ela é bem legal, cara. Bem interessante. Se o cara sobe aqui, ele não tem visão. E se ele sobe na geladeira, ele fica muito exposto. Eu acho que essa é muito boa. Talvez é a melhor. Então sim, as Smoke CT do CSGO continuam funcionando no CS2. Porém, sabemos também que para uma boa entrada no bombear, a passagem e a cabecinha também precisam estar bem smokeadas. Se você é jogador de CSGO e não sabe a Smoke Cabecinha, você tá jogando o jogo errado, cara. Vai jogar Valorant. A Smoke Cabecinha é a mais fácil, se pá. Você vai travar nessa posição. Aqui, ó. Entre essa madeira e essa quina. Um pouco mais em cima. Não tem um pixel exato. Só joga. No CSGO, essa smoke sempre foi muito simples. Basicamente, você tinha que mirar ali um pouco mais para cima. Ele entra aqui na madeira, no meio e jogar, cara. Essa smoke sempre funcionou muito bem. É uma das mais essenciais. No CSGO, todo mundo sabe. E no CS2, cara, tem tudo para funcionar também, mano. E realmente funciona. E nada adianta a Smoke Cabecinha se você não tem a Smoke ali para a passagem, né? Aquela parte que vai impedir que quem esteja na Liga ou na Jungle veja os terres entrando no bombear. É um combo clássico. Se você joga a Mirage, você precisa saber dessas Smokes. Eu já mostrei da Cabecinha. E a da Jungle é mais fácil ainda. Você vai subir aqui nessa região, a qual eu não sei o nome. Nesses três pilares, você vai travar o do meio. E aí, você vai pegar essa parada que eu também não sei o nome, mas enfim. Você vai mirar aqui no meio dela, do lado esquerdo. Do lado esquerdo da sua visão. Pronto. Joga a Smoke. Pronto. Você vai jogar a Smoke e vai tapar completamente essa região. Mano, ela é muito boa, cara. Olha como que ela preenche, mano. Essa Smoke do CS2, ela é muito boa. Pagabunda, mas é a musa, não é a mulher não. Ó, o CT já está com a passagem Smokada. Ele vai pegar a cabecinha da Smokada também. E aí, ele não sabe o que fazer, não. Ele pode fazer isso daqui. E pegar o cara passando. Só. Então sim, as Smokes do CSGO para a Mirage na cabecinha e na passagem funcionam muito bem. Até melhor, no CS2. Aquela famosa Smoke da passagem que você sobe no polex e mira na ponta da antena mais alta, do lado direito. E só joga. O CSGO, ela sempre funcionou. Será que no CS2 ela continua funcionando? Sim. Eu confesso que por muito tempo, eu passei aqui tentando reproduzir a Smoke Janelão. Que eu pelo menos utilizava no CSGO, mas até agora não consegui. A Smoke era relativamente bem simples. Você tinha que travar aqui na lixeira. E aí, virar mais ou menos aqui nessa posição. Não sei explicar exatamente. Mas tipo, pega aqui a quininha da porta. E aí você vai agachado para frente quando chegar aqui. Sem mexer a mira. Só vai para frente. Você dá um jump troll. Agachado. Só que não está funcionando, cara. Ela está caindo aqui embaixo. Eu já tentei de várias maneiras. Já tentei adaptar. Não consegui. Porém, em compensação, eu consegui uma Smoke que já existia no CSGO. Porém, ela era imperfeita. E agora no CS2 está sensacional. Aqui no caso, é a Smoke Liga. Está muito fácil também. Você trava aqui nessa posição. E aí, nesse tapete, você mira aqui entre esses dois detalhes. E dá um jump troll. O CT que joga a liga, mano. Não vai ter o que fazer. O cara vai ficar perdido. E só para deixar claro. A Smoke não é preta assim, tá? Ela só está dessa maneira. Porque o mapa é meio bugado. Mas enfim. O cara não tem o que fazer, cara. O cara acabou. No CS2, esse Smoke tinha um problema. Porque ela deixava algumas pressas aqui na parte de cima. Dava para pegar a informação, no mínimo. Dos TRs passando L. Isso se você não conseguir salvejá-los. Então assim. Não era uma Smoke 100%. Mas agora é. 200. Outra muito boa. E continua de pé. Nossa. Que bosta. Com um baço aí para vocês, ó. O cara dói ele ficar perdidinho. Não vai conseguir fazer nada. E vocês ainda podem comer aqui pelo canto, ó. Ai, que delícia. Aqui não pegou o pixel, ó. Primeira. Você vai travar aqui nessa lâmpada. Beleza. Aí, está vendo esse detalhe aqui? Então. Você vai meio que reto. Beleza. Aí você sai um pouco para não bater em nenhuma quina. Você joga. A outra. Você faz aqui na beira adiante da janela. E aí você põe no meio dessa ponta de antena. E no meio dessa quina de sei lá o que. Joga também. E aí, ó. Mano, o cara não consegue nem ver o pessoal descendo do tapete. Sensacional. Só se ele fizer isso. Ué. Outra muito boa para ajudar os seus amigos caírem em tapete. É você travando nessa madeira. E aí. Esse pixel aqui, ó. Você só joga um pouco para o lado. Não precisa ser exato, não. Só mira e joga. 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 Joga pro Corolla. O cara que joga no Forest terá problemas. Nossa, será que se ele subir aqui fica bom? É. Um pouco. Para quando eu dou uma área em carroça, essa é a smoke. Pro janelão. E essa é a smoke. Pro L. A do L funciona. E para o lado CT não tem muitos segredos. São as padrões. Aqui na A, por exemplo, eu sempre costumei fazer essa daqui. Aqui, todo jeito, continua ótima. Smocar palácio você consegue de várias maneiras. Só jogando ela ali, tipo, já resolve. Porém, você também pode inovar fazendo isso daqui. Funciona. Por outro lado, a fumaça não atravessa mais a parede. Então, aquela smoke que as pessoas costumavam fazer para entrar com mais segurança no janelão, dando um take para o bombear, não existe mais. Porque se você smocar aqui, nesse canto, a smoke não vai atravessar a parede. É mais realista, é legal. Mas acabou com muito smoke que, na minha opinião, era importante. Assim como é muito importante que vocês se inscrevam nesse canal. Se você vai ter um número de inscritos, falta pouco. Então, se inscrevam aí. É só um clique. Esse clique faz toda a diferença para mim. Deixem um like nesse vídeo também. E passem aqui todos os dias, às 14h e 19h, para abrir um vídeo. É isso aí, manos. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal 4x1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho